Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para você melhorar a qualidade de áudio no Faislite 84 por uma função do seu celular, porém poucas pessoas sabem dessa função e eu vou te mostrar essa função nesse vídeo Para você melhorar o áudio do Faislite 84 é bem simples Primeiramente desça a barra de notificações do seu celular e procure essa função aqui, Dolby Atmos Após achar essa função, clique em cima dela e ativa Atenção, você só vai conseguir ativar essa função se você estiver usando fone de ouvido Após ativar essa função, clique em cima dela e segura Após clicar em cima e segurar, clique nessa setinha de voltar aqui em cima, aonde deixei a seta na edição Após clicar nessa setinha de voltar, se essa função aqui, Dolby Atmos para jogos estiver desativada, você ativa E pronto, após fazer isso, você já pode jogar o Faislite 84, que o áudio já vai estar melhorado Faça esse procedimento sempre que você for jogar Faislite 84 Dois recados muito importante, alguns celulares, geralmente os mais antigos abaixo do Android 9, não tem essa função do Dolby Atmos E outro recado importante, você só consegue ativar essa função do Dolby Atmos, se você estiver usando fone de ouvidos Como eu falei no início do vídeo É bom, espero ter ajudado alguém de vocês Se alguém ficou com dúvida, deixe no comentário, que eu irei responder todos vocês Se você gostou, já deixa seu like, se for novo, já se inscreve no canal E ativa o sino das notificações, para não perder nenhum vídeo novo Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo